Esgote o meu tempo E veja o relógio voltar Me devo vencido E eu voltarei a voar Não temo a chama me incendiar A morte é apenas um passar O fogo que me envolve me consome E enovo o meu ser Sempre há vida em mim Em meio às minhas cinzas Eu desperto E do chão do deserto Nasci uma rosa outra vez Provoque a mudança Eu continuarei a viver Destrui esperança E eu a farei renascer No ar e no chão vou florescer Apaga o meu nome E eu voltarei a escrever Esqueça que existo E eu te farei perceber E quando disser que eu não posso ser Olhar ao seu redor e vai me ver O fogo que me envolve me consome E enovo o meu ser Sempre há vida em mim Mesmi às minhas cinzas Eu desperto E do chão do deserto Nasci uma rosa outra vez You better watch the sky You better watch the sky O fogo que me envolve me consome E o fogo que me envolve me consome E enovo o meu ser Sempre há vida em mim Em meio às minhas cinzas Eu desperto No chão do deserto No chão do deserto Nasci uma rosa Outra vez 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 E vamos embora Que a música não para Aqui no Rosa FM É estranho E difícil Me dizer que está tudo bem Se há alguma coisa Se há alguma coisa Então venha entender O quanto só você Pode dar um simples passo Tudo de cada vez O som da meia-noite É que existe você Venha se parar e ver Já que o amor existe Olhe e toma Sentido Que é Deus Que te faz entender Toda a poesia Toda a mais valiosa vida E prova que ainda dá pra ser feliz A ver A ver nessa tenda Quem chama E perceba Que só ele pode compreender O seu interior E as suas dores Afastar O seu sonho Realizar A sua vida Transformar Basta de você Sem tentar Que é Deus Que te faz entender Toda a poesia Toda a mais valiosa vida E prova que ainda dá pra ser feliz Apenas atenda quem chama E peça E peça que Nessa noite Ele Ele Te toque E cure Todas Suas Heridas E Velho sonho Espere Acorda Porque Amanhã Será Um novo Dia investigators Aman, amanhã Aman, amanhã E torna mais valiosa a vida E prova que ainda dá pra ser Pra ser feliz Apenas atenda quem chama E peça que nessa noite ele te toque Cure todas suas feridas Que velho sonho espere a conta Amanhã será um novo dia Amanhã Vidas passam sem ninguém notar Quem se imposta com o que eu vou falar Estou com pressa agora não vai dar Invisível ano por aí Vago sem saber pra onde ir Eu grito na esperança que alguém usa a minha voz A luz Eu então vi e senti clarear A luz Faz eu crer que alguém pode escutar É Portas fecham em todo lugar Medo escurecendo o olhar O meu vizinho chama a solidão Sei que nunca quis viver assim Quem escolheu isso pra mim Eu grito na esperança que alguém usa a minha voz Eu grito na esperança que alguém usa o que eu vou falar Eu grito na esperança que alguém usa a minha voz Eu grito na esperança que alguém usa a minha voz A luz Eu então vi e senti clarear Então luz, faz eu crer que alguém pode escutar Eu pude entender, a luz que radia a minha alma Trouxe paz onde não A vida Luz 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 Então vi e senti clarinha Então luz Faz eu crer que alguém pode escutar Eu Então vi uma luz clarinha Tal luz Faz eu crer que alguém pode escutar Um, dois, seis Três, quatro A noite fica em claro Esqueci da minha história Fui perdendo minhas memórias Sem dar valor por tudo belo que vivi Pois cada um tem seu lugar Seja na terra ou no mar Não vou deixar a minha vida se apagar Na mesma pista No mesmo lugar Olho nos olhos Por ti eu me jogo ao mar Por ti eu me jogo ao mar Meus medos estão claros E deles E deles foi escravo Perdido sem saber Como seguir Na vida tudo é frágil Preciso ver você aqui Vivendo os mesmos sonhos Vivendo os mesmos sonhos Pra me fazer feliz Pois cada um tem seu lugar Seja na terra ou no mar Não vou deixar a minha vida se apagar Na mesma pista No mesmo lugar Olho nos olhos Por ti eu me jogo ao mar Por ti eu me jogo ao mar Por ti eu me jogo ao mar Por mais que me afaste Do longe horizonte Me encontre Nas mesmas águas 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 Na mesma pista No mesmo lugar Olho nos olhos Por ti eu me jogo ao mar Águas 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 É isso aí galera Boa noite Finalmente 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 Deu certo aqui Eu vou tentar acompanhar aqui pelo meu Insta Dentro do Insta da Live Que tira o som do celular Vamos ver Se eu consigo fazer isso Deu certo Eu quero conversar com vocês Quero conversar Porque hoje é uma data muito especial Para a gente É uma data muito especial Para o Rosa É uma data muito especial Para todos nós Que estamos aqui Que marca Um novo acontecimento Um novo momento Estou muito feliz De poder comemorar com vocês Lembro que há um ano atrás Eu era um Eu não era garoto Porque eu já tinha 31 anos Mas Eu era um cara já Eu tinha coração de menino nisso Olhando tudo isso Com uma loucura Assim Que aconteceu na minha vida Sem entender muito bem Os propósitos de Deus Falando Cara Como assim Né O que é isso aqui O que é aquilo ali E só indo A única coisa que eu sabia Que eu precisava ir Não sabia como fazer Não sabia o que falar Só sabia que eu precisava Subir naquele palco lá E me deixar Consumir naquela noite E foi o que eu pedi para Deus E foi o que aconteceu Quero agradecer a você Que está nessa noite com a gente Nós estamos aqui com 1673 Três pessoas É um número bem grande Para a gente aqui Cara Ultimamente Das nossas lives Estou muito feliz Alô galera do Carioca Clube Mandar um abraço Para todos vocês aí Muito feliz Muito feliz mesmo É o Ricardão? Não sei se é o Ricardo Que está aí Mas vou mandar um abraço Para você Deus abençoe E simbora Simbora Vamos reviver essa noite Da Fênix Com o repertório Da Turneia Fênix Quem sabe mais para frente A gente faça o repertório Da Alunação Mas hoje Essa noite Vai ser sobre Turneia Fênix Simbora galera A próxima canção É uma canção Das novas Nossas Ah Antes disso Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o momento Da foto aqui também Vamos fazer como se a gente Fizesse no show também Eu quero Nesse momento Eu vou contar Fazer uma contagem agressiva Aqui né Fazer 5, 4, 3, 2, 1 E aí a gente bate Uma foto E eu quero que você poste E quero que você coloque Hashtag Pode ser Um ano Um numeral Um ano Da Fênix Ok? Beleza? Ou Não vamos mudar Essa hashtag está muito feia Né? Coloca Hashtag Turneia Fênix Sem acento Circunflexo Em tudo Turneia Fênix Isso Hashtag Turneia Fênix Marca a gente lá Né? E aí a gente vai Printar A gente vai Compartilhar isso depois Tá bom? Vamos lá então 5, 4, 3, 2, 1 Vocês entenderam? Eu tô que nem trouxa aqui Era pra apertar o print aí Aê Sensacional Isso Hashtag Turneia Fênix Eu vou deixar aqui salvo Ó Não consigo salvar Porque eu não tô usando a live Mas vamos lá Vamos lá então Vamos de música gente Fazer que nem o Lerão faz Então Um dia Vamos lá É uma música É só uma canção sobre esperança Mas pra ela ser real Ela precisa ser cantada Não só por mim Mas por cada um de nós Porque ela é a nossa esperança Enquanto cristãos Não é a esperança do Bruno Não é a esperança do Rosa Mas é a esperança de Deus Pra esse mundo Tão difícil de lidar Esse mundo tão longe de Deus Um dia Não haverá mais tristeza Medidora Eu quero falar com você Que tá em casa Que tá aflito Com essa situação do nosso mundo Que você possa cantar essa canção E que nessa canção Faça renascer a esperança No seu coração E profetiza a esperança Na vida das pessoas Vamos lá Um dia Pra quem tem fome Comer Pra quem tem sede De vida Vida eterna Beber Um dia Pra quem pediu Receber Receber não Pra quem sofreu Injustiça Ver a justiça Nascer Tudo Enfim Vai se explicar E a verdade Vai Vai Um dia Você Vai Vai Incerteza O dia do Senhor Um dia Pra quem perdeu encontrar Pra quem chorou a partida Nunca mais se separar Os justos vão se reencontrar E a morte não terá lugar Um dia Tudo será alegria Não haverá mais tristeza Incerteza, medo e dor Um dia Tudo terá armonia Quando do céu sobre as nuvens Retornar o Redentor Toda pergunta em meu coração Encontrará a explicação Eternamente me verei Feliz Eu quero ouvir vocês um dia Não haverá mais tristeza Incerteza, medo e dor O dia Tudo terá armonia Quando do céu sobre as nuvens Retornar o Redentor O dia 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 Por trás de toda agonia Entenderei Entenderei Que em tudo Me guardou O seu amor Amém Amém Que assim seja Que assim seja Glória a Deus No mais alto aos céus Porque A gente passa por tanta coisa nessa vida E ouvir uma coisa dessa No meio Uma palavra dessa No meio de um momento tão conturbado É muito legal É muito bom Muito gratificante Para a alma Sigamos acreditando Sigamos acreditando Que tudo vai se encaixar Essa próxima questão Eu quero reviver alguns momentos Do Rosa de Sarão com vocês Vamos ver se eu lembro Porque a cabeça está na turnê A cabeça está na turnê Como é que fala? Turneiro nação Vamos lá Quero mandar um abraço Para todos os fã clubes Que estão aqui Fã clube Fleur de Mavie Nasce uma rosa outra vez Galera da Vibe Todo mundo que eu estou vendo aqui Passando a timeline Eu estou acompanhando Gente Só para explicar para vocês Estou fazendo pelo computador O probleminha que a gente teve no começo É porque eu tentei colocar A interface minha Para trabalhar Com efeitos e tal Para o negócio ficar bem legal Mas não deu Está rolando só Acho que o som do mic Então o que acontece O computador está fixo no mic Eu não consigo interagir com vocês Em tempo real no mic Eu preciso esperar Dar o delay no meu celular Que eu estou acompanhando aqui Né? Esse celular aqui E esse celular está me dando noção Do que está acontecendo Né? Eu estou vendo o tempo pelo PC Nós temos ainda 38 minutos Dessa live Eu vou salvar quando der um minutinho Para terminar ela Daí qualquer coisa a gente faz outra Tá bom? Mas de qualquer modo Nós temos mais 38 minutos Estou vendo por lá E aqui Eu estou vendo Os pedidos e as palavras de vocês Atrasado Porque chega para mim atrasado Fechou? Só para vocês saberem Então não me xinguem Se eu demorar para responder Mas estou mandando um beijo Para todos vocês aí Eita! Está ruim? Tocando da de gás Eu não sei Dessa música É isso aí Finge que eu acertei No show eu acertava, né? Agora eu esqueci tudo Na noite fria Começo a pensar em quem eu sou Do que existo E aqui se fui onde for Ninguém ao meu redor Vivia a me enganar Andava sempre sem nunca chegar E o meu coração chorava Minha alma aclamava Por alguém que me pudesse fazer viver Meu coração chorava Minha alma aclamava Por alguém que me pudesse fazer viver Viver, viver Vai gravar! A minha saída O homem enxagado me mostrou E disse que o amor E disse que o amor Uma cruz ele provou Pude então sentir Seu sangue a me invadir Minha vida tem de então Ele mudou Mudou E o meu coração chorava Minha alma aclamava Minha alma aclamava Por alguém que me pudesse fazer viver E o meu coração chorava Minha alma aclamava Minha alma aclamava Minha alma aclamava Minha alma aclamava Por alguém que me pudesse fazer viver Me fez viver Me fez viver Me fez viver Só a lua ilumina a angústia de um homem em Deus Só a lua ilumina a angústia de um homem em Deus Só a lua ilumina Tu que é Deus Poucos vêm pra viver Pense nesse caos também Eu só quero um amor sincero Que toque minhas mãos e faça minha vida mudar Um amor sincero Que toque minhas mãos e faça minha vida mudar Aqui jaz um coração Que bateu na sua porta às sete da manhã Pedindo a escola E um simples amanhã Faz uma criança Plante uma semente A vida é mais que um mero poema Ela é Aqui jaz um coração Que bateu na sua porta às sete da manhã Querendo sua atenção Pedindo a escola Fala de um simples amanhã Fala de um simples amanhã Faz uma criança Plante uma semente E um simples amanhã E um simples amanhã A vida é mais que um mero poema Ela é Real A vida é mais que um mero poema Ela é A vida é mais que um mero poema Ela é Real A vida é mais que um mero poema A Ê A Ê Pra quem fugiu até queimado bem Eu só me esqueço às vezes Onde guardo em olhar E amarro as anórias Em um abraço dado no cobertor Não há nada errado aqui Só o frio e eu vá Se for assim, eu fico aqui Serei então os passos, os caminhos que caem Onde andei, o que vivi Eu lembrarei Me esquece que anda bom e agora vai não perdoar Sem ao menos saber quando vão se encontrar Então caí, descaminhei E que parei de andar por onde andei Eu procurei pecadas no alto mar Me afonquei cá Eu torno triste ao meu lar Talvez seja a hora de mudar Sei que Deus tem algo para mim Mas sei que tenho que dar o meu melhor E ainda é o seu melhor aqui Porque se não eu fico aqui Serei o então Os passos, os alis que caminhei Por onde andei, o que vivi Me lembrarei Me lembrarei dos pés que andavam E agora param Eu no ar Eu assim ao menos Saber quando vão se encontrar E não caí Descaminhei Por que parei de andar Diz-me que você abriu 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 Eu verei o teu sinal Eu verei o teu sinal Eu verei o teu sinal Em breve, breve, breve Eu verei o teu sinal Eu verei o teu sinal Em breve, breve, breve E for assim que eu fico aqui Serei então os passos dos caminhos que caminhei Por onde andei e que vivi Me lembrarei dos pés que andavam no chão Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tell me that you open your eyes Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tell me that you open your eyes Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tell me that you open your eyes Tell me that you open your eyes Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero E ainda se eu conseguisse Uma máquina que parasse o tempo Você estaria ao meu alcance Não importa, eu te espero Se eu tivesse Minha hora azul na rua Seria do seu lado Eu contaria todo dia Amnésia, uma história diferente Criaria frases pra sempre Eu cantaria notas De clara esperança E seu sorriso viraria poesia Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero Ainda se eu conseguisse Uma máquina que parasse o tempo Você estaria ao meu alcance Não importa, eu Eu criaria uma ONG com seu nome Eu tocaria corneão na sua janela Te pagaria um café da Rue de Label Te compraria um imóvel no MACDC Se eu tivesse o domínio do equilíbrio E pudesse voar Te traria a lua Dominaria o meu medo Que eu pude buscaria No espaço Cada estrela Inverteria o princípio da inércia Eu encolheria a terra E te daria Cada minuto aqui Cada minuto aqui Se ainda se eu conseguisse Uma máquina que parasse o tempo Você estaria ao meu alcance Não importa, eu É escorregadas Aí, agora sim Agora foi Mas ficou feio, né? Perdão O Leonardo Gonçalves Que há em mim Não se contenta Com melismas Ele ama melismas Só que Infelizmente Eu não sou o Leonardo Gonçalves Então meu melisma É meu melisma Mas quem sabe Um dia eu chamo o Léo Pra gente fazer uma live E ele faz os melismas legais Pra vocês Vamos lá Vamos lá, galera Qual que é a próxima música? Peraí, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Próxima música Ê Brasil Ah, agora é a hora Agora chegou a hora Galera Agora chegou a hora Legal Gente Essa próxima canção Eu quero dedicá-la A cada um de nós Que tá com saudade Que tá com muita saudade De ir pras ruas De abraçar as pessoas De ir pras missas Pros cultos De congregar E sentir o calor Humano Por perto O calor próximo Das pessoas Cada um de nós Que vivemos e nascemos Pra estar próximos Um dos outros Sermos igreja De fato Fisicamente Quando nós nos fazemos Onde dois ou mais Estiverem reunidos Em meu nome Ali eu estarei Ou seja Esse ato físico Que pode acontecer E tá acontecendo aqui Espiritualmente Mas tem certeza Que nós todos Estamos sofrendo Mas principalmente Eu quero dedicar Além de nós Quero dedicar Para as pessoas Que estão sofrendo Que estão privadas De ver suas famílias Que estão em quarentena Que estão distantes De todos As pessoas que estão doentes As pessoas que estão Na beira da morte Nesse momento Quero dedicar Cada uma delas A essa canção Que a gente possa aproveitar E que a gente possa Chorar a nossa saudade Mas ao mesmo tempo Entregá-la diante de Deus E também é claro Para as pessoas Nossos entes queridos Que já se foram As palavras do Duzinho Faziam muito bem Essa música Na turnê Fênix E faço a minha vez aqui No lugar do Eduardo Hoje Na live De dedicá-la A cada pessoa Que está sentindo A falta de alguém Seja por morte Seja por distância Que essa canção Possa te fazer De repente Se animar Para falar com essa pessoa Que está distante de você Se essa pessoa está viva Ou se essa pessoa Já se foi Que você possa Entregar para Deus Para ele te dar paz Dessa sensação Que não passa Esse aperto no peito Que não passa Tudo pode acabar Em menos de um segundo Mas a esperança Em Deus Ela é eterna E a certeza Da vida eterna Que nós cantamos Em um dia Ela responde Toda pergunta Sem explicação Vamos cantar Será que eu consigo Fazer a versão Do estúdio A versão que eu fiz Lá para o vídeo Eu não vou lembrar Porque está em Dadigade Está tudo em Dadigade Então vocês me desculpem Vamos lá Isso foi improviso Lembro de nós todos Sorrindo na escada Que estava tudo também De repente acabou Vozes no portão Passos no sacoão Poderia ser você Mas faz tempo que partiu Deixou água aqui E pouco a pouco Encontro os teus sinais Menos de um segundo E eu já perco o ar Quase um minuto Quero te encontrar É um sentimento Que preciso controlar O que você se foi Não está aqui Tudo o que ficou Mexe com o meu interior Isso afeta meus sentidos E o seu cheiro Seu cheiro que sumiu Tudo acabou Interrompeu-se tudo Tudo o que existiu Tudo o que existiu Mendo de um segundo E eu já perco o ar Quase um minuto Quero te encontrar É um sentimento Que preciso controlar O que você se foi Não está aqui Partiu dia qualquer Sem ao menos dizer adeus O que ficou É um coração Que sofre como quem espera A próxima entrada da estação E que separa o frio do calor É emoção De saber que vou Poder te encontrar Um dia Eternamente te encontrar Eternamente te encontrar Você Encontrar você Menos de um segundo Eu já perco o ar Quase um minuto Quero te encontrar É um sentimento Que preciso controlar Por que você se foi Não está aqui Não está aqui Amém Esse é o lance Esse é o grande lance Próxima canção É do álbum Cartas ao Remetente É particularmente A minha canção favorita Do Rosa de Saron Isso pode mudar Ao longo do tempo Eu posso me contradizer Aqui em outro dia Em qualquer dia seguinte Mas Ela é a minha canção favorita Na minha opinião É uma obra de arte Tem um contexto Porque eu gosto dessa música Tem um contexto Porque eu gosto dessa música Eu estava indo para o mestrado Na verdade Eu comprei esse disco Um ano depois dele sair Comprei em 2015 E eu Quando eu fui para Para São Carlos Eu pegava o carro Eu ia para São Carlos Na estrada Eu decidi comprar um disco Para me acompanhar Eu decidi comprar O que viria a ser O meu primeiro disco do Rosa Eu sempre ouvia as músicas Na internet Mas eu nunca tinha comprado Um CD do Rosa E aí eu decidi comprar Para me acompanhar Na viagem Também porque eu estava Prestes a lançar O que é mentira Porque demorou mais 4 anos Para lançar o meu primeiro álbum Que é o Médico de Almas E eu queria me inspirar Em grandes cantores Então eu fiz uma Uma leva de discos Que eu comprei Eu já tinha todos Do Leonardo Gonçalves Sempre tive E decidi comprar Um disco do Oficina E fui procurar O disco do Oficina Não tinha E eu tinha decidido Comprar o do Rosa Então o do Oficina Uma hora me desculpe Mas eu peguei um pendrive De um amigo E na verdade Não adiantou nada Porque o meu carro Não tocava pendrive Então eu peguei o pendrive Esqueci que não tocava Então na verdade Só tinha um disco No meu carro tocando Porque todos os discos Do Leonardo Gonçalves Estavam com o CD riscado E era o disco Cartes ao Remetente E essa canção A primeira vez que eu a ouvi Eu chorei que nem criança Porque ela fala justamente Pra gente abandonar Nos convida a abandonar As nossas falsas seguranças E nos entregar em Deus Ela se chama Mestre dos Ventos E ela é assim Não sei tocar em Da Digade Então eu vou errar muito Este é o fim Sinto o ar acabar Onde estão os meus Quem vem me buscar Dê-me a sua bênção Antes de partir Fundarei Então não sou fraco Hoje eu morri Do pecado Eu desabrigo A minha dor Viro um mendigo Viro um mendigo Do meu destino Se é a razão de tocar Se é a razão de tocar Se é a razão de tocar Este é o fim Dos meus temporais Tudo que eu senti Desfalece aqui Sim, este é o fim Dos ventos Que o ivão Sem direção Tocam-me Mas não me conduzem mais Hoje eu morri Por você Explicado Eu desabrigo A minha dor Viro um mendigo Do meu destino Se é a razão de tocar Se é a razão de tocar Chagas onde tocar Se querem saber Porque essa música É a minha música favorita Porque naquele momento Eu pedi a Deus Para me dar uma luz Que eu estava levando A minha vida Para um rumo Que eu não queria levar É o único coração Que eu fazia Indo para o carro Indo de carro Para São Carlos No meu mestrado Por entre lágrimas Era que Deus me conduzisse Para o lugar Que eu deveria andar Hoje eu entendo Tudo isso Como uma grande profecia Deus usou Aquela música do Rosa E hoje eu estou vivendo Tudo que eu estou vivendo Tudo isso começou Perto de vocês Naquele dia 14 de abril Por isso eu quero te convidar Se a tua vida hoje Está uma bagunça Se você não vê sentido Nas coisas A se entregar Nesse momento A gente vai cantar Aquele verso B Da música Eu quero que você De fato Abandone todas As suas falsas seguranças E se entregue A incerteza Maravilhosa Do Espírito Santo Que é um vento Que sobra onde quer Você ouve o ruído Você não sabe De onde vem Nem para onde vai Mas você sabe Que Ele vai te convidar A andar Em passos seguros Por mais que você Não faça ideia Dos caminhos Que a vida vai te levar Você pode ter certeza Que vai valer a pena Eu sou prova disso Hoje eu morro Do mercado Eu desabrigo Eu viro mendigo O meu destino 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 Se a casão de tocar Se a casão de tocar Se a casão de tocar number 6 Amém. Vocês nunca estarão sozinhos. Aí sim, maluco. Galera, eu espero que tenha salvo a live. Eu fiz tudo certo. Tem um botãozinho vermelho aqui no Insta que a gente fala Stop and Save to Stories. Então eu apertei nele. Se não deu certo, eu peço desculpa pra vocês. Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos tocar ela inteira, então. Essa playlist maravilhosa da turnê Fênix. Lembrando que durante a turnê, a playlist mudou, né? A gente não tocou ela inteira, assim, durante toda a playlist. Durante toda a turnê. Tirou algumas músicas, colocou outras. À medida que foram surgindo os singles da nova fase. Mas vamos lá. Vamos que vamos. Próxima canção. Agora é a hora de oração. Então é um momento de fregação do lerão nesse momento aí, né? Como a gente já falou bastante sobre o coronavírus, eu vou deixar pra cantar. Pode ser? Pode ser? E depois a gente fala mais um pouquinho. Mas eu quero convidar você a rezar com a gente. Será que travou a live? Travou não. Vamos lá. Essa canção é do DVD e CD acústico e ao vivo 1. Ela se chama As Dores do Silêncio. Vamos lá. O que virá se o que virá se onde vou estar diante de ti? Eu entreguei os meus caminhos pra te sentir e nunca mais chorar sozinho. Mais cansado estou. Mais cansado estou e fraco a esperar que tua doce voz venha a meu sono despertar. Manda teu Espírito. Manda teu Espírito e vem me abraçar. Pra eu não chorar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Manda teu Espírito e vem me abraçar. Pra eu não chorar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Só você faz uma se acalmar que me traz paz iluminando meu olhar. Sabes ouvir as dores do silêncio que persistir em esquecer os meus lamentos. Sei que em você encontra o meu alentos. Você de casa aí, ó. Estenda as suas mãos. Entregue os seus sentimentos. Manda teu Espírito e vem me abraçar. Pra eu não chorar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Manda teu Espírito e vem me abraçar. Pra eu não chorar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Manda teu Espírito e vem me abraçar. Manda teu Espírito e vem me abraçar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Manda teu Espírito e vem me abraçar. Eu não chorar. Eu não chorar. Que eu não vou aguentar. Tô rindo. Tô rindo. Tô vendo isso aqui. Que ao vivo é tão gostoso, cara. Eu não chorar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Essa hora no show, a gente faz uma oração, né? Mas que jeito. Depois do baby, o porquinho atrapalhado aparecer. Não dá, né? Não dá pra fazer oração. Não dá pra fazer oração. Não dá pra fazer oração. Mas me permita botar as normalidades. Vamos lá. Que ele possa consolar as suas dores. E enxergar as dores do silêncio do teu coração. Por trás do sorriso. Da falsa aparência. Da falsa alegria que você traz. E ninguém pode ver. Mas ele tudo vê. Ele tudo pode fazer. Manda teu Espírito e vem me abraçar. Pra eu não chorar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Manda teu Espírito e vem me abraçar. Pra eu não chorar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Pra nos consolar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Apesar do porquinho, glória a Deus. Fã Clube Gratidão. Rosa de Sarão. Um beijo pra vocês. Deus abençoe. Eu não consigo fazer chamada. Senão eu conversaria com a galera que tá aí. Vamos lá. Essa live é um patrocínio de sadia. Bacon defumado. Só coisa de porco só. Agora daqui pra frente é isso aí. É isso aí galera. Agora nós vamos cantar uma canção muito especial. E cadê meu catotrache? Porque ele me salva. Vou dar de gado. Vamos lá. Senhoras e senhores. Essa canção é um hino do rosa. Várias canções são um hino do rosa. A próxima canção também é hino do rosa. Mas essa canção aqui. Se a gente não toca lá no show. Dá morte. Apesar de ser um show católico. Eu não sei fazer o solo dela em Dadigade. Ah não. Eu errei. Tem uma música antes né. Dois, três, testando pelo som. Você é tudo pra mim. É isso aí. Tô. É tudo. É tudo. É tudo pra mim. Minha vida, minha história, só fez sentido Quando eu te conheci seus olhos, sua face Me levam além do que pensei Se às vezes escondo em você, eu me acho Nem dá pra distanciar Preciso dizer, você faz muita falta Queria descer do pau Não há como eu me explicar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil me ver sem te ter Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Sem você Minha vida, minha história Só fez sentido quando eu te conheci Seus olhos, sua sagrada face Me levam além do que pensei Se às vezes escondo em você, me acho Nem dá pra distanciar Preciso dizer, você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil me ver sem te ter Meu coração me diz que não Que eu não consigo viver sem você É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um dão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças com você O que você vai ser O que você quer ser And you'll be in my heart And you'll be in my heart From this day on Now and forever more E no meu coração Aonde quer que eu vá Vocês vão sempre estar Aqui Um bônus, né? Winter, spring, summer, fall All you have to do is go And I'll be there Yes, I will You got a friend Foi sem você Que eu pude entender Que não é fácil viver Sem te ter Meu coração Me diz que não Eu não consigo viver Sem você Deus Sem você Ah, coisa linda Moda boa É moda boa, né? Vamos lá e aí essa hora eu estaria subindo no palco de novo todo descabelado, cabelo puxado tudo torto, dor nas costas e fazendo isso aqui vamos comemorar porque apesar de tantas dificuldades nós aí estamos juntos aqui o tempo voou, nem pensei mas sou o mesmo homem que um dia você conheceu a canção, não esqueci o menino que há em mim nasceu pra cantar chora como nunca ao sentir ainda que estão juntos aqui abro o coração coloco-me aos seus pés noite escura agora é manhã e falo com ar a calma sou o que sou sei que sou fraco mas sempre tive você aqui perto de mim o espelho me diz quem ele sim e que mal pode existir e ter histórias pra contar dos amigos que aqui fiz quanta coisa se passou ainda estamos juntos aqui abro o coração coloco-me aos seus pés noite escura agora é amanhã falo com ar a calma sou o que sou sei que sou fraco lá sempre de mim tive você aqui perto de mim vai Lucas perto de mim perto de mim o que sou 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 o que Eu falo agora calma, sou o que sou, eu sei que sou fraco, mas sempre, sempre tive você aqui perto de mim. Oh, yeah. Colocou a faixinha na cabeça, é isso aí. Próxima música é uma celebração de várias canções, de vários cantores, várias bandas que a gente ama muito, incluindo daquele gato. Aquele gato que você sabe quem é, aquele cara que é um gato imbatível. Não tô falando do Lerão, eu sei que você pensou no Lerão e no Rosa do Sarão por causa do Lerão. Mas é outro gato, tô falando do gato sempre bom e sempre jovem. Mas ela começa com o Rosa do Sarão, que é do gato Lerão. Depois ela vai pro Oficina G3, que é do gato Juninho Afran e do gato Mauro Henrique. Depois, aí eu forcei. Depois ela vai pra do gato Eduardo Faro, né? Que é muito choram. Depois ela vai pro gato Leonardo Gonçalves. Também tô forçando demais, tá gente? E aí, depois é... Depois é do gato Rosa do Sarão, de novo, né? E... Gato Lerão. Aí ela vai pro gato Anjo de Esgate, né? Que é o gato Diego Tiguez. É um gato! Mas depois ela vai pro gato dos gatos. Que é o gato bom e o gato jovem. É o... The Good Young. Abra o seu... Abra... Nossa, eu puxei em seis por oito essa música, eu tô ficando louco. Abra os seus braços, vá de encontro ao Redentor. Deixe para trás o que ficou, busque o amor. Basta um sorriso, o dia vence a noite, a vida vence a morte, a fé vence a dor. É só você acreditar, olha a sua volta e terá tantas nações, razões pra sonhar. Vem a sentir, vem a encontrar, há uma força dentro de você, só te basta pôr pra fora. Vem a sentir, vai, cante Aleluia, Aleluia, Aleluia. Solte sua voz, hoje é tempo de recomeçar, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, faça entoar, pois Deus o nosso bem está. Sua voz, minha voz, sem uma só voz. Sua voz, minha voz, sem uma só voz. Sua voz, minha voz, sem uma só voz. Eu acredito em você. Sua voz, minha voz, sem uma só voz. Ouça minha voz, que estendo minhas mãos. Meu amor é impondicional. Hoje muitos choram, mas não desistem de viver. Hoje muitos choram sorrindo. Mas a meia noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra. É um tempo de cair, e não desistem de viver. A meia noite o céu se abre no céu. é de graça, você pode até ter medo mas antes caminhe e só não pare, não pare foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido por isso sinta-se amado e querido pois é o meu amor que cura a sua dor foi por você que na cruz meu sangue foi de amado por isso sinta-se querido e amado pois é o meu amor que cura a sua dor que cura a sua dor que cura a sua dor e eu que cura a sua dor 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 e a sua dor que cura a sua dor que cura a sua dor e a sua dor e a sua dor e o meu amor que cura a sua dor que cura a sua dor acredito em você. Vamos lá. É isso aí. É isso aí. Gente linda, querida. Queria agradecer imensamente a cada uma dessas 2260 pessoas que estão nesse momento aqui. A todo mundo que já assistiu, já saiu pra fazer coisa mais interessante. Tô muito grato por vocês estarem aqui com a gente até o final. É uma festa, é, de fato, uma noite com festa pra gente lembrar daquele momento. Confesso que falta muito, confesso que falta a presença dos meus irmãos, os instrumentos deles, a música deles, a musicalidade deles e o clima que esses caras me dão, né? Nunca me esqueço de dizer esses caras, eu sou eternamente grato a eles, porque eles me deram chance de fazer parte de um propósito gigantesco de Deus, né? Desde que eu assumi os vocais do Rosa, eu pedi muito a Deus que me desse sabedoria pra lidar com a paixão dos fãs. foram muitos momentos difíceis, de muitas dúvidas, de muita gente. Quero dizer que eu entendo completamente cada pessoa que deixou a gente, deixou nosso barco e seguiu pra outra, né? Que não aceitou essa mudança. Entendo completamente como um cara apaixonado por música. Sei o quanto significou o Rosa até então, mas quero agradecer imensamente a vocês por terem me ensinado muito a lidar com tudo isso. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, até esse momento. Dizer pra todo mundo que saiu, que as portas estão sempre abertas, porque o Rosa não é sobre mim, sobre o Lerão, sobre o Du, sobre o Grevão. Nunca foi sobre o Gui, nunca foi sobre o Tchelão, foi sobre cada um de nós. Nunca foi sobre os outros músicos também que participaram. O Rosa é uma missão de Deus e a gente leva isso com maior responsabilidade por conta disso. Queremos agradecer a todos vocês que estão aqui e bora fazer a última canção do show A Fênix, né? Outro dia a gente toca as músicas novas, tô vendo que vocês estão pedindo a milha estrelas, tocando, pedindo sobre a dúvida, mas hoje é um dia de festa e quero lembrar daquele momento de despedida com vocês no palco, mas ao mesmo tempo aquela sensação de linda que foi, tipo, saber que meu coração não me pertencia mais, meu coração pertencia a vocês. e tô muito feliz, muito feliz de saber que Deus me conduz e que não é do meu jeito, é do jeito dele. Bora lá, galera, vamos lá. Fique aí depois dessa música que vai rolar uma música surpresa aí. Uma pessoa deu uma sugestão aí e eu aceitei porque ela é boa. Tem tudo a ver com aquele dia, vamos lá. Que tom que eu toco ela mesmo, meu Deus do céu. Vamos tentar em mim, vamos tentar em mim, vamos lá. Vamos lá. Encontro e sinto que você é tudo o que sonhei, não posso me conter. E mais que tudo, eu quero ir uma vez que faz-me sentir alguém. E é pra todos sempre, não quero minha vida igual a tudo que se vê. E é, e é, e é, e é. E você, eu sei, me sinto forte, com você, não temo a minha sorte, e eu sei que isso veio de você. Como são eles que tocam, não sei os acordes certos, mas vai que vai. Do alto da pedra, eu busco impulso pra saltar, mais alto que antes. E mais que tudo, eu quero ir uma vez que faz-me sentir alguém. E é pra todos sempre, não quero minha vida igual a tudo que se vê. E é, 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 e é. E você, eu sei, me sinto forte, com você, não temo a minha sorte, e que eu sei que isso veio de você. E você, eu sei, me sinto forte, ou você, não temo a minha sorte, e que eu sei que isso veio de você. De você. Eu vou. E você, eu sei, me sinto forte, com você, não temo a minha sorte, e eu sei que isso veio de você. Agora acertei. E você, eu sei, me sinto forte, com você, não temo a minha sorte, e eu sei que isso veio de você. De você. Esqueci o monte, vamos fazer o reforço dela, então. Eu quero ver o sol atrás do monte, eu quero ver o brilho que ele traz, eu quero ouvir de novo a sua voz. Eu quero ver o sol atrás do monte, eu quero ver o brilho que ele traz, eu quero ouvir de novo a sua voz. E nunca se esqueça que não é sobre nós. É sobre o alto, é sobre o amor, é sobre o alto, e amante nunca cansa de compor. É sobre o perdão, é sobre a luz, rompendo a escuridão, não requer qualquer... Nunca requer qualquer explicação. Valeu, galera. Deus abençoe. Super beijo no coração de vocês. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Nós, a banda Rosa de Sarão, agradecemos a sua presença. Essa live, se Deus quiser, está salva. Vocês vão poder vê-la por aqui. Live da Vibe, falei live da Vibe, Vibe, galera da Vibe, galera de outros canais do Rosa também, galera do Hora do Rosa, galera do fã clube rosadesarão.com.br, quer dizer, fã clube Rosadesarão Brasil, Rosadesarão BR, eu sempre esqueço o nome certo, mas são vocês. Eu sempre vejo o canal de vocês, então, fique à vontade para usar. Por favor, postem, que eu quero assistir depois. Tá bom? Super beijo, galera. Deixem sugestões aí, nas nossas páginas. Não esqueçam de postar a foto que a gente tirou na hora de um dia, com a hashtag Turneia Fênix. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? É isso. Deixem sugestões nas próximas postagens. Vou dar uma olhada. Deixem no meu também. para próximas músicas. Vão tentar fazer umas lives temáticas, né? Fazer uma live com músicas, no caso dos espelhos, uma live com músicas que nunca entraram nos shows, de repente. Com mais além, para o Felpins poder chorar e cantar. E é isso aí. Galera, muito obrigado. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Nunca se esqueçam, nós ainda estamos juntos aqui. Essa foi a Turneia Fênix, da Roda Rosa do Sarão, em um momento extraordinário, né? Em sessão extraordinária, que já foi a Turneia Fênix. Mas sigam com os lobos, que a gente vai seguir fazendo o que Deus quer e não o que o homem quer. Então a gente pretende sempre relembrar esses momentos, se Deus assim espirar no nosso coração. Está me vendo aí, né? Então, independente da nossa vontade, como diria o senhor por ali em Colorado, sigam com os lobos. e os lobos também sigam a gente de perto e abram o coração para Deus. Um beijo, Deus abençoe e nós ainda estamos juntos. Amém!